Música Música Uma boa tarde a todos Olá Música Música Obrigado pela convida, eu sou o patrocinador do Cléber, do Cezana, da Cezana Cultiva. Eu sou do Rio Grande do Sul, natural do Rio Grande do Sul, quase 30 anos, eu estou aqui no município, quando vim para estudar, me sei aqui, enfim, sou patrocinador do Cezana, do Cezana Cultiva, hoje trabalho na minha terceira paróquia do Cezana, paróquia Santo Antônio, do bairro Geraldo. É um grande prazer estar aqui, com o Anibala, que é um momento bom para estar com vocês neste dia, e agradeço a convida, os padres, o pastor, o pastor, os nossos amigos, os corinthos, de Águia, o filho, toda a comunidade. Obrigado pela família Então nós estamos aqui reunidos Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém